Ajeita essa pegada, Luísa. Ajeita o pé, você tá batendo com o calcanhar errado. Pô, Luísa, peraí, o que que tá acontecendo, hein? A gente tá na boca do campeonato, a Tuca tá treinando pra caramba, tá levando toda a etapa baiana. Você tá preocupada com ela, é? É, acho que sim, Dado. Pô, ela sempre leva vantagem em cima de mim. Ah, Dado, eu acho que se eu for lutar com a Tuca, eu vou me ferrar. Olha, eu tenho uma novidade pra você. Eu não queria contar pra você não ficar displicente no treino. A Tuca tá de cama há três dias, tá com o maior febrão, ela de repente nem vai disputar a final baiana. E com isso a sua adversária aqui no Rio vai ser outra. Mas isso não é motivo pra você relaxar nos treinos, Luísa. Não, Dado. Agora que eu vou terminar de treinar, sabendo que eu tenho mais chance. O bolo, Luísa. Assim que você tem que treinar agora. Dado, posso te perguntar uma coisa? Pode, o que que é? O que você acha da minha mãe? Quer dizer, o que você sente por ela? Ué, eu... Amizade, admiração, respeito. A Paula é uma grande mulher. A mulher superior é o pilar da nossa... Não, não, não. Não, Dado, não é... Não é disso que eu tô falando. Esse negócio de respeito, admiração, todo mundo sente pela minha mãe, né? O que eu quero saber, Dado... Bom, eu... Eu quero saber se... Se você é apaixonado pela minha mãe. O quê? Tá doida, Luísa? De onde que você tirou essa ideia? Sabe o que que é, Dado? É que eu sempre achei muito esquisito você nunca ter ficado com ninguém. E depois que eu vi aquela foto, eu fiquei pensando se você e a minha mãe não podiam ter alguma coisa. Peraí, que foto? Eu não tô entendendo. Que foto? Me explica. Francamente, né, Luísa? Pô, não dá pra perceber que eu tô ajudando a sua mãe aqui nessa hora? Deve ter tirado essa foto de brincadeira. Brincadeira de mau gosto, aliás. Pô, Luísa, eu não tô entendendo, cara. Não dá pra perceber que eu tô fazendo uma boa ação aqui, que eu tô sendo prestativo. É, Dado, eu também achei isso no início, mas que depois eu mudei de ideia. Depois? Depois do quê, Luísa? O que que te fez pensar numa besteira dessa? Responde, menino. De onde que você tirou essa ideia? Nada, Dado. Eu ouvi uns buchichos pelos corredores. O quê? Buchicho? Mas isso é um perigo, Luísa. Você... Se essa história se espalhar, sua mãe pode ficar prejudicada seriamente aqui na academia. Ai, você tá preocupado com isso? É, claro que eu tô preocupado. Se você foi capaz de pensar numa besteira dessa, qualquer um pode pensar nisso. Olha, Luísa, você vai ter que me emprestar essa foto, porque eu vou ter que falar com a sua mãe agora mesmo. Não posso perder tempo. Não! Dado! Tchau, Luísa. Não, Dado! Ai, Dado, eu não posso levar a sério uma besteira dessas, não é? Olha, tá certo que eu não tava nos meus melhores dias, não é? Que eu bebi de estômago vazio e que se você não tivesse me segurado, eu teria me esborrachado no chão. Mas daí, a fazer uma insinuação maldosa dessa, olha, isso é coisa de gente desocupada, né? Olha, Tom, logo, logo, esse pessoal esquece esse buchicho, tá? Eu sei, Paula, mas eu vim pra conversar com você porque eu fiquei com medo que essa fofoca pudesse prejudicar a sua imagem na academia e até no relacionamento com seus filhos. Eu sei como o Fabinho é e... Olha, Eudado, isso é bobagem. Porque a Luísa e o Fábio, eles me conhecem muito bem. E uma fofoquinha dessa não iria atrapalhar o relacionamento da gente. Bom, eu vejo sim, Paula, porque... quem contou essa fofoca foi a Luísa. E ela tá griladona.